O deputado evangélico quer obrigar os rádios a tocar música religiosa. O pastor Frank do PP de Minas Gerais apresentou um projeto de lei, mas foi criticado. Ligado à Igreja Mundial do Poder de Deus, o deputado federal pastor Frank Lima do PP de Minas Gerais apresentou um projeto de lei que obriga rádios a publicarem a tocar música religiosa. A ideia do parlamentar gerou uma travessa nas redes sociais. Muitas pessoas reclamaram, pois achavam que isso era violar a lei do Estado. O termo do projeto de lei 8.429-2017 traz as justificativas de Frank. Ele lembra que a Constituição estabelece que a programação das emissoras de rádio e televisão deve promover a cultura nacional e regional, estimulando a produção independente. Obrigado.